a quantidade de sabão sabão amaciante meio copo se você colocar muita roupa e ficar muito cheio de roupa seca até aqui em cima assim você pode colocar mais de meio copo um pouco mas quando você for usando você vai ver que não tem necessidade de muito sabão essa aqui por exemplo colocou menos de meio copo um pouquinho roupa de criança quando você colocar a roupa seca pode até encher pode encher isso aqui de roupa seca problema não meio copo colocou amaciante fechou colocou aqui ó ó sintético uma hora e 47 minutos não tem necessidade lavagem rápida uma hora e 22 minutos lavagem rápida novamente 15 minutos é o suficiente eu coloco aqui para enxaguar quatro vezes pulou para 18 ótimo ligou aqui pronto eu vou ligar que tem roupa lá dentro então 18 minutos a roupa tá quase seca colocou no varal seca rapidinho é muito bom tá tem mais de dois anos que temos não deu defeito super econômica a nossa energia aqui com geladeira ela computador é chuveiro elétrico 60 reais por mês só lava roupa nela a gente fez uma adaptação aqui na torneira ó na fila direto ligou pronto então vamos lá 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 vamos lá